Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. O Espírito Santo seja o guia da nossa meditação. Você venha entender a palavra dEle, para que, então, você possa obedecer. Se a gente não entender a palavra de Deus, como é que a gente pode obedecê-la, não é verdade? Como é que a gente pode praticá-la? E só o Espírito Santo dá o entendimento, o esclarecimento, para que a gente possa compreender e obedecer. Agora, a gente tem ouvido muitas pessoas falando assim, o bispo, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Eu já fiz, eu tenho feito o jejum de Daniel, eu tenho me esforçado, eu tenho dado o melhor de mim. Elas dizem isso. Só Deus sabe se é o melhor ou não. Mas elas estão falando, tudo bem. Mas o fato é que tem duas coisas que você tem que entender no relacionamento com Deus. Duas coisas. Primeiro, o que Ele fala. Você entende o que Ele fala. Procurar saber o que Ele fala. Se o que Ele fala, se o que Ele fala é compreensível, você entende. Então, você entendeu. O Espírito Santo lhe deu luz para você entendê-lo. Segunda coisa, você praticar. Você obedecer. Não interessa se o coração sente vontade ou não de obedecer. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, segue a voz do coração, do sentimento e continua fazendo o que era de errado e não obedece. Então, quando uma pessoa quer receber o Espírito Santo, obviamente, ela se esmera, ela se esforça, ela dá o melhor de si. Porque é assim que acontece. Quando você ama uma pessoa, quando a gente chega na adolescência e ama alguém, então, a gente faz qualquer coisa para ter aquele alguém junto com a gente, para possuir aquela pessoa, para ser daquela pessoa. Então, a gente não mede esforços, sacrifícios. Você sabe disso. Você que está me ouvindo nesse momento, e que já foi, já esteve naquela idade juvenil, aquela idade que iniciou os seus sentimentos, etc. Você sabe do que eu estou falando. Então, quando a pessoa quer uma coisa, quando ela deseja mesmo, ela coloca toda a força. quer dizer, ela faz, ela segue os instintos do seu coração, os desejos do seu coração, a culpiça do seu coração. Ela obedece o seu coração fielmente. Não é? Pois bem. Assim também, a pessoa tem que fazer em relação a Deus. O que ele fala, às vezes, parece impossível de se realizar. Mas não é. Porque Deus não é louco de pedir a gente uma coisa que a gente não possa fazer. É ou não é? Não é racional isso. Não é inteligente. Mas como é que ele vai pedir uma coisa para mim que eu não possa dar? Quando ele pede, quando ele ensina, quando ele orienta, é porque a gente pode obedecer. A gente tem condições de seguir, de guardar, de, enfim, praticar. Agora, resta saber se a pessoa realmente quer o Espírito de Deus dentro de si, que é a maior glória de Deus nesse mundo, é o Espírito Santo dentro de você. É a maior glória de Deus. Porque o que adianta a gente saber sobre Deus, ter informações sobre ele e não saber como ele é, como não conhecê-lo pessoalmente. Essa é a realidade. Você tem que conhecê-lo. Mas, para isso, você tem que se esforçar. Você tem que fazer a sua parte, porque a dele, ele faz. Jesus disse, em uma certa ocasião, quem tem sede, Jesus falou alto, quem tem sede, Jesus se levantou, ficou de pé, e disse, ó pessoal, quem tem sede, vem a mim. É óbvio que, naquela festa, todo mundo estava procurando beber de vinho, e bebida forte. Mas Jesus estava oferecendo a água da vida, o Espírito Santo, vem a mim. Então, as pessoas que eram sinceras, que queriam conhecer a verdade, que queriam conhecer mais a respeito de Jesus, se aproximavam dele, e começavam a seguir os seus conselhos, e começavam a colocar em prática a sua palavra. Então, se você quer receber o Espírito Santo, o jejum de Daniel é extremamente importante para a pessoa começar a trilhar na direção dele. Por quê? Porque ela está se esforçando, ela está querendo, ela está desejando. É isso que Deus quer. Ele quer que nós venhamos concordar com ele. Não só concordar teoricamente, mas praticamente. O que o Senhor quer que eu faça? Todo dia, todo santo dia, eu peço a Deus, Senhor, eu sei que o teu Espírito está em mim, mas, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me falar, se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não me orientar, se o Senhor não disser para mim o que é que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que eu devo fazer. Essa é a realidade. Porque, para que eu possa saber a vontade do Senhor, o Senhor tem que iluminar o meu entendimento. Então, a palavra tem que ser clara para mim, para que eu possa falar, ah, é isso? Então, eu vou colocar em prática. Por exemplo, Jesus disse assim, exemplo, ouvisteis que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que o mundo faz. Todos fazemos, normalmente, todo ser humano. Mas Jesus disse, eu, eu, Deus, porém, digo, vos digo, amai a vossos inimigos. Mas como é que eu posso amar o inimigo? Como é que eu posso amar uma pessoa que me odeia, que me quer mal, que me fez mal, que tentou me matar? amar não é no sentido de querer, de sentir amor, como esse amor fajuta que existe por aí, por esse mundo afora. amar é querer bem. Amar é querer bem. Só isso. É isso. Não é você querer sentir paixão, não. Sentir misericórdia, não. amar é querer bem. É uma atitude, é uma decisão da sua cabeça, da minha, da nossa cabeça. Eu decido querer bem aquela pessoa. Quando eu faço isso, Deus está vendo que ainda que o meu coração esteja gritando e reclamando, querendo que aquela pessoa morra e a notícia corra, ainda que eu esteja sentindo isso, eu não dou atenção para que o meu coração sente ou deixa de sentir. Eu ando pela fé inteligente na palavra de Deus. Amar o meu inimigo, querer bem o meu inimigo, se possível, estender a mão para o meu inimigo. Se ele estiver com fome, dá pão para ele. Se ele estiver com frio, dá agasalho para ele. Se ele estiver perdido, dá orientação para ele, mostrar o caminho. Qualquer que seja o inimigo, por exemplo, ele disse bendizei, quer dizer, abençoai os que vos maldizem. A pessoa amaldiçoou você, sua mãe e seu pai amaldiçoaram você, eles amaldiçoaram você, mas você, oh meu Deus, tem misericórdia da minha mãe e do meu pai. Eles fizeram isso porque foram movidos por um espírito ruim, um espírito mal. Aliás, eu vou aconselhar vocês a assistir esse filme do Univer que fala sobre um fato, uma realidade, aconteceu, é um fato verídico, foi colocado em livro e agora foi feito filme de um homem que era possuído por um espírito diabólico e o espírito diabólico o usava. Interessante, vale a pena você assistir no Univer, vai ser, vai começar a passar dia nove agora, sábado, você pode assistir, vale a pena, vale a pena você assistir, para você entender como o mal trabalha, para você entender como o mal usa o coração das pessoas, como o mal faz o coração humano ser enganado, vale a pena. um Univer neste sábado às nove da noite, mas, ainda falando o que Jesus disse, amai a vossos inimigos, então, amar significa querer bem, não é sentir amor, paixão, ou querer abraçar e beijar, nada disso, amar é querer bem o inimigo, é isso aí, amar o inimigo é querer bem o inimigo, bem dizer os que vos maldizem, quer dizer, a pessoa amaldiçoa, você diz que Deus te abençoe, Deus tenha misericórdia, fazei bem, olha só, fazei bem aos que vos odeiam, um, quando, ai, que maravilha, quando você faz o bem a uma pessoa que lhe quer mal, você quebra o coração dela, você agride, você machuca o coração dela que está cheia, cheio de intenção má para com você, e ai, ela vai pensar, poxa, eu odeio essa pessoa, mas ela está me estendendo a mão, poxa, ela vai raciocinar, e no que ela raciocina, o que que ela vai fazer? Não, eu não vou seguir o meu coração, eu vou dar o troco, eu vou fazer o bem para ela também, ai, você deixa de ter o inimigo, porque a pessoa se torna sua amiga, se torna para o seu amigo, porque você fez o bem para ela, orai pelos que vos maltratam, você foi perseguida, diz aqui, maltratam e vos perseguem, então, a pessoa no trabalho maltratou você, perseguiu você, ficou no seu calo, então, você ora por ela, Deus vai ver isso tudo, a pessoa pode não ver, a pessoa que lhe persegue, pode não ver, não saber nada, mas Deus está vendo, e Deus vai tocar no coração dela, e vai resolver o problema, ai, ele diz assim, veja só, preste atenção, vamos recapitular um pouquinho, Jesus disse, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, ai, ele disse, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, amai a vossos inimigos, é uma ação, amar é uma atitude, não é um sentimento, é uma atitude, amar, quer dizer, querer bem, aos meus inimigos, bem dizei os que vos maldizem, então você, ao invés de dar o troco na mesma moeda, você, que tem sido difamada, mentiram contra você, e etc, etc, você, você vai bem dizer essas pessoas, você sabe que essa pessoa falou mal porque ela foi usada pelo mal, ela foi usada por um espírito ruim, então você vai bem dizer aquela pessoa, você vai fazer o bem para aquela pessoa que odeia, você vai fazer oração para aquelas pessoas que têm maltratado você, e têm perseguido, por quê? Você vê que tudo é ação, é uma atitude sua, minha, nossa, para com os que nos odeiam, e Deus que vê todas as coisas, ele está vendo que você está obedecendo, está lutando contra o seu coração, lutando contra a sua natureza para obedecer a voz dele, obviamente Deus vai lhe abençoar, com certeza Deus vai lhe abençoar, quando você estiver orando pelo seu inimigo, é uma oração mais forte do que você orar por si próprio, ou por aqueles que vos amam, que lhes amam, entendeu? Então ele diz, ama o seu inimigo, bendiga aos que vos maldizem, faz o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus, para que desejais filhos do vosso pai que está nos céus, quer dizer, que não são todos os filhos, as pessoas não nascem filhas de Deus, as pessoas são nascidas de Deus pelo Espírito Santo, você quer ser filha de Deus, você quer nascer de Deus, você quer nascer do Espírito, você quer receber o Espírito Santo, então você tem que contrariar os impulsos do seu coração, é isso aí minha amiga, meu amigo, é dura, difícil, bispo, por favor, por favor minha amiga, meu amigo, não dê desculpas para mim e nem para os outros, acerte as suas contas com Deus e faça o que ele mandou, o que ele manda e você vai ser bem-aventurado, você verifica, por exemplo, você sabe, quem não sabe neste mundo que eu sou e tenho sido odiado, muitas fake news, muitas mentiras, muitas coisas erradas, falaram a meu respeito, eu sou chamado de vigarista, de enganador, de falso profeta, de anticristo, as pessoas, muitas pessoas, muita gente faz isso, me odeia, de graça, nem me conhece e eu tampouco as conheço, eu só venho conhecê-las quando elas dão testemunho e dizendo eu odiava o bicho, você vê, quem trouxe essas pessoas à igreja que as transformou o ódio dela, transformou o ódio dela em amor para conosco, foi o Espírito Santo, ele que faz isso, ele usou um pastor, ele usou uma pessoa, ele usou um parente, ele usou um amigo, mas de uma forma ou de outra, ele transformou o ódio de muitas pessoas, graças a Deus, em amor para conosco, e eu nem sabia, mas o que que eu faço? Eu oro por todos, eu oro por todos, todos, bons e maus, justos e injustos, inimigos, perseguidores, os que me odeiam, os que falam mal de mim, ah, que Deus abençoe toda essa gente, aqueles que me fizeram mal, que me prejudicaram, ou melhor, tentaram me prejudicar, porque na realidade não me prejudicaram, prejudicaram a si próprio, uma vez que jogam praga em mim, estão estão praguejando contra a si próprio, porque a gente só dá o que a gente tem, eu dou o que eu tenho, e cada um dá aquilo que tem, e essas pessoas deram o mal, mas eu devolvo o bem, que Deus abençoe, essas pessoas, por exemplo, há pessoas que nos assistem aqui, eu sei, só pra monitorar a minha fala, monitorar os meus pensamentos, só pra criticar, só pra julgar pedra, censurar, que Deus tenha misericórdia, aí abençoe vocês, que Deus venha se revelar pra vocês, como um dia ele o fez comigo, que Deus, o poderoso Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o pai de nosso Senhor, de Salvador, Jesus Cristo, que através do seu Santo Espírito venha iluminar o entendimento de todos os que me odeiam, de todos os que me maldizem, de todos os que me querem mal, de todos os que me maltratam, tentam e me perseguem, e etc. E espalha notícias falsas a meu respeito, que Deus venha abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu estou falando apenas por falar, se dentro de mim não tenho realmente esse desejo, que é apenas um discurso, Deus está vendo também. É ou não é? Ele não sabe o que eu tenho aqui dentro? Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.